Pessoal, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like que é muito importante Lembrando que é o segundo vídeo do dia, hoje vai ter 3 vídeos pra vocês Então se você não assistiu o primeiro vídeo do dia, vai assistir E fiquem ligados que às 8h15 sai mais um vídeo pra vocês aqui no canal E lembrando também que eu faço live todos os de Nesting Crash, o link tá na descrição vai lá me seguir E pessoal, vamos deixar seu like, eu quero ver muito like e muito comentário aí Todo mundo comenta assim, Jennifer, Jennifer, mano, comenta muito aí, sério Comenta muito que eu vou dar coraçãozinho no seu comentário E se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho A gente tá chegando a 300 mil inscritos, então vamo que vamo É nossa meta e só vamo pro vídeo que tá muito engraçado, bora galera Eu não aguardei o seu vagabundo, sei que é o lugar corrente Eu não aguento mais, ô filha, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu acabei dormindo na brasa, sério isso O que eu tenho na minha vida aconteceu E o que eu tenho na minha vida, que processo, que lugar é esse? Ai, cara, quando é que eu vim parar aí? Ah, não, tá aqui, né? Nesse lugar que eu sei lá onde é Olha, eu nunca vim ver isso aqui na minha vida Ai, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ih, tem alguém vindo aí Ah, está esse choramento vazio aqui hoje, não é mesmo? Ah, não sei o vagabundo Eu não sei o vagabundo Olha, você não atira, você sabe que você não pode Vem cá, me dá as mãos que eu vou ajudar Para, 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 não precisa fazer isso Calma, eu já vou pra cá, eu não sou mendigo nenhum não Eu tenho casa, eu tenho família, eu não tenho não Porque acabou ontem Ah, o que? Não entendi o que você tá falando É, que tipo assim Minha esposa separou de minha esposa não Tipo, eu conheço uma pessoa, entendeu? Aí, é... Minha família não quer que eu fique com ela Entendeu? Yag Todiv? Quê? Yag Todiv Não, é, esquece Qual que era o nome da sua esposa, meu senhor bêbado? Que cheiro de servir O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder